Ela usa o homem mediano justamente na perspectiva dessas figuras. O eleitorado de Bolsonaro foi muito construturado. Não é uma exceção. Ele não é errado. E ele não é nenhuma surpresa. Ele, desde o começo, declarou da maneira mais despudorada que se possa imaginar como é que ele é, o que ele pretendia. Elogios à tortura, à torturador. Lá na sessão do impeachment de Dilma Rousseff, prestou uma homenagem explícita a um torturador. Então, não dá para dizer que nós não sabíamos que era assim. Muitos se recusavam a acreditar e se recusam até hoje. Diziam, mas ele não vai conseguir fazer isso. As instituições vão colocar um freio. Eu não estou conseguindo ver esse freio por enquanto. Parece que ele nada que der tem. Ele não cede diante de nada. Nada o der tem. Parece que nada tem força. É uma coisa virolódica. É um outro vírus. Talvez mais letal do que esse vírus aí do coronavírus. E que é extremamente uma coisa contagiosa também. Parece que nada o detém, nem as instituições, nem o Congresso Nacional, nem o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo os militares, nem a pressão internacional, nem a pressão de outros governantes. Ele simplesmente vai em frente e vai obstinadamente. Quer dizer, é uma coisa que se não for detida, veio para ficar e para se agravar. Porque a tendência aí é um autoritarismo crescente, que inclusive, entre os seus adeptos, há toda uma crença. Ele lia um artigo há pouco tempo de Vladimir Safato, em que ele trabalha nessa perspectiva. Há uma crença dos seus apoiadores de que se está urdindo uma trama diabólica para destituí-lo do poder. E as milícias virtuais e armadas que o apoiam estão aí, digamos assim, prontas para impedir que isto aconteça. Então, como diz o Safato, não é de se estranhar que vejamos algo que apareça como uma espécie de golpe preventivo em relação a um suposto golpe, não é? Que estaria em curso para apeá-lo do poder. Por fim, assim, nesse mesmo artigo, Vladimir Safato evoca uma passagem de Freud, em Moisés e o monoteísmo, em que Freud diz que Moisés não é apenas um líder dos judeus, mas efetivamente os constitui como judeus. Moisés criou o povo judeu. Sublinha Safato, de passagem de Freud nesse texto. E aí ele faz um paralelo em que efetivamente Bolsonaro não é apenas o representante dos seus adeptos. Ele os constituiu como adeptos à sua imagem e semelhança, no sentido de serem a resposta receptiva ao poder sem limites que ele quer exercer. Esses acolhem essa posição e a retransmitem. Eu me lembrei de Laboessi, de Etienne Laboessi, no discurso da servidão voluntária, quando ele disse que, na verdade, para derrubar um tirano, basta não fazer nada. Ficar inerte diante dos seus comandos. E ele diz também que o poder do tirano é suportado também por tiranetes, que são pequenos tiranos que vão reproduzindo isso no cotidiano. Ou seja, o tirano não é tirano sozinho. Ele tem tiranos, tiranetes, que ele tiraniza e que se deixam tiranizar por ele, mas que tiranizam os que estão por baixo. E há todo um gozo sádico, há todo um gozo de domínio, de dominação do outro colocado nisso. Em 1984, há uma passagem em que Orwell diz assim, isso na boca do torturador O'Brien, quando Winston está sendo, digamos, reeducado pela tortura, e O'Brien diz a ele, se queres uma imagem do futuro, pensa numa bota pisando um rosto humano para sempre. Esses tiranetes aceitam que o seu rosto seja pisado e que eles próprios pisem o dos outros que estão por baixo. Eu vi também outro dia na internet que um apoiador gay, e eu sublinho esse fato, porque é conhecida a homofobia, não é, do presidente, disse a seguinte coisa, minha lealdade a Bolsonaro é perpétua. Em meio a isso, que o sustentou. Isso é um vírus contagioso. Regina Duarte, secretária de cultura tão reiteradamente desprestigiada. Numa entrevista no canal CNN, diante de uma pergunta que a também atriz Maite Proença lhe dirigiu, teve uma espécie de ataque de nervos, quando a pergunta era por que a secretaria ficou silenciosa em relação à morte de figuras importantíssimas da cultura, como, por exemplo, Rubem Fonseca, Moraes Moreira, Aldir Blanc, Flávio Miliáfio, e ela respondeu, são tantos os que morrem. E ainda fez, em relação à questão da tortura, algo em que ela colocou Hitler, Stalin, e o interessante é a série na qual ela inseriu o Bolsonaro, digamos, ele vem nessa mesma série. Um ato falho também, né? Claro, um ato falho também. No que foi dito, para além do que foi dito, como eu coloquei da vez passada. E ela colocou, não vou fazer daqui um obituário. Há uma espécie, o Safater fala dessa perspectiva de algo do suicidário. Porque os que vão para lá, por exemplo, apertar a mão do presidente, sabem que estão arriscando sua vida.